Bem-vindos ao Portal de Notícias. Nasci de novo. É assim que o técnico em enfermagem Ednilson Cardoso, de 28 anos, resumiu nesta sexta-feira o que sentiu por ter sobrevivido só com alguns arranhões ao acidente aéreo com o monomotor na terra indígena de Yanomami, em Roraima. Na tarde de quarta-feira, dia 14, após a pane elétrica, o avião em que ele estava fez pouso forçado dentro do rio Catrimani, em uma região de selva amazônica no sul de Roraima, durante missão pela Secretaria Estadual de Saúde Indígena, o CESAI. Na aeronave, estavam o técnico em enfermagem, que foi resgatado pela empresa proprietária do avião, mais de uma hora após o pouso, e o piloto Elcides Rodrigues Pereira, de 64 anos, conhecido como Peninha, que sobreviveu ao acidente, mas acabou falecendo após uma tentativa de resgate mal sucedida por parte da própria empresa, que decidiu fazer o resgate por conta própria, e não comunicou o corpo de bombeiros de imediato. Segundo Cardoso, o impacto do pouso na água foi grande. Foi um pouso forçado, mas também foi uma queda, porque caímos dentro do rio e o avião afundou na água, relato sobrevivente. O técnico em enfermagem disse que ele e o piloto conseguiram sair de dentro da aeronave logo depois da queda, e nadaram até a margem do rio. Eu empurrei a janela e saímos de dentro do avião. Depois fomos até a margem e vimos um monomotor na água. Cerca de uma hora e meia depois da queda, aviões da Paramazônia chegaram ao local, mas não conseguiram pousar na mata, conforme disse Ednilson. Depois um helicóptero, que também era da empresa, se aproximou de onde estavam o técnico e o piloto, e jogaram cordas para que eles subissem. Primeiro eu amarrei o Peninha, depois me prendi na corda e começamos a subir. Eu vi que o Peninha estava cansado, muito molhado, e fiquei dizendo para ele ficar tranquilo, pois iríamos conseguir subir, disse o rapaz. Durante o resgate, no entanto, o piloto não conseguiu entrar no helicóptero, acabou caindo dentro do rio e foi levado pela correnteza, segundo o relato do técnico. Sobre o resgate do técnico ter sido feita pela própria empresa, o comandante do Corpo de Bombeiros de Roraima, Coronel Dori Edson Ribeiro, afirmou que em casos como esse, o procedimento correto é acionar o Corpo de Bombeiros para fazer as buscas. Tem que acionar o Corpo de Bombeiros para que possa auxiliar nesse tipo de busca, até porque temos aqui militares especialistas em busca aeronáutica, na mata e em mergulhos. Então, o interessante é que se chama a corporação para que faça esse tipo de procedimento, disse o bombeiro. O corpo do piloto só foi encontrado no último sábado, dia 17, três dias depois do acidente. Obrigado e até a próxima notícia. Tchau!